Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros de ficção científica pra todos os gostos. Ficção científica pra mim é o melhor gênero que tem. Inclusive, eu acho que é o meu nicho mais abarrotado aqui da estante. Inclusive, falando nisso, lá no meu Instagram, né, que está aparecendo aqui embaixo, tem nos destaques do meu Stories uma bookshelf tour atualizada sobre a minha estante. Então é um tour da minha estante. Então se você quiser saber mais sobre a minha estante e coisas do tipo, vai lá. Se você quiser pular por algum motivo para um determinado momento do vídeo em que eu falo sobre um assunto ou sobre uma indicação, aqui na descrição vai ter a minutagem certinha de qual livro que eu falo em qual momento. E aí você pode ir lá e dar um clique na minutagem e você vai direto pra esse momento. E também vai ter o link pra você comprar esses livros na Amazon. E se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Agora sim, vamos pro vídeo. A primeira indicação que eu tenho é pra quem quer começar a gostar de ficção científica. E eu acho que a melhor indicação pra isso é a trilogia Scythe, ou Scythe, do Neil Shusterman, que começou com O Ceifador e depois tem A Nuvem. E o terceiro livro é O Timbre, que vai ser lançado aqui no Brasil muito em breve. Na verdade já tem e-book e o livro físico vai ser lançado em breve. E eu tô esperando o livro físico pra completar a minha coleção bonitinha aqui na minha estante. E a história disso aqui é sobre um futuro em que nós, seres humanos, vencemos todas as complicações que poderiam matar a gente. Então assim, não existe mais fome, não existe mais guerras, não existe mais morte, basicamente. A ciência conseguiu evoluir de uma forma tão incrivelmente bizarra que eles conseguem te ressuscitar caso você morra. E é daí que surge um pequeno problema porque as pessoas não morrendo, a Terra vai ficar super populada e não vai ter recurso natural suficiente pra sustentar tanta gente assim. E é daí que surgiram os Ceifadores, que são pessoas que meio que são como se fossem padres fazendo uma analogia porque eles dedicam a sua vida unicamente para essa entidade que é a morte. Os Ceifadores, eles têm essa missão de simular a morte como acontece nessa era mortal em que nós estamos vivendo hoje em dia porque as pessoas morrem. É como se eles tivessem metas em que eles vão precisar coletar a vida de algumas pessoas a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês, a cada ano. Cada um decide a forma que vai coletar as pessoas. E é muito legal ver como que o Neil Shosterman conseguiu idealizar esse futuro porque ele é muito utópico porque literalmente tudo é muito perfeito. As pessoas, elas vivem maravilhosamente felizes, só que ao mesmo tempo tem ainda esse lado ruim da humanidade porque dentro da ceifa desse grupo de ceifadores tem pessoas corruptas que estão coletando outras pessoas para benefícios próprios e com intenções próprias. E aí é que vem toda a graça dessa trilogia que é basicamente essas pessoas não tão legais tentando dominar o mundo. Ao mesmo tempo que essa trilogia ela é muito séria porque ela fala sobre assuntos muito sérios ela tem um clima mais jovenzinho, descontraído então se você gosta de distopia, se você gosta de livros mais jovenzinhos, de uma pequena pitadinha de romance você muito provavelmente vai gostar muito desse livro e é uma ótima porta de entrada para você começar a entrar de cabeça na aflição científica. A minha segunda indicação já é para quem gosta mais de uma parada mais histórica a um suspense ou uma investigação que é As 15 Primeiras Vidas de Harry August da Clary North. Esse livro aqui ele facilmente conseguiria ser uma série de livros porque fala sobre viagem no tempo e a cada vez que o Harry ele viaja no tempo que ele volta no tempo ele tem uma nova vida e aí as coisas vão acontecendo sempre que o Harry morre ele acaba voltando para o momento em que ele nasceu só que ele lembra de tudo o que ele teve na vida passada dele é como se fosse uma reencarnação digamos assim e isso não só mexe com essa questão de viagem no tempo porque é como se ele estivesse sempre indo para o futuro mas ao mesmo tempo ele também acaba relembrando de muitas coisas do passado e quando ele está na 11ª morte dele ele vê uma menininha de 7 anos que dá uns avisos meio esquisitos para ele e aí ele morre e aí as coisas vão ficar extremamente loucas até de fato a gente entender o que diabos são essas 15 primeiras vidas que ele tem porque se ele está na 11ª e essa coisa acontece ainda tem no mínimo mais 4 vidas para a gente entender nessa história em um determinado momento do livro você entende que o Harry não é a única pessoa que consegue fazer isso e tudo isso se torna uma coisa tão catastroficamente gigante que você vai querer continuar lendo esse livro até o final também é muito legal que a autora ela conseguiu incluir eventos reais do mundo que estamos vivendo aqui dentro da história justamente para trazer um pouco mais para a realidade e ao mesmo tempo brincar com essas possíveis distorções no tempo que vão acontecendo e realidades paralelas então se você gosta dessa parte mais histórica de tentar entender como é que o mundo acontecia e também como poderia vir a acontecer se você também gosta de mistério de um modo geral eu acho que você vai amar esse livro agora se você gosta de livros mais clássicos se a sua vibe é aquela leitura mais rebuscada para ler um livro enquanto toma um vinho a minha indicação é A Máquina do Tempo do AJ Wells esse cara daqui ele praticamente eu acho que ele pode ser considerado como o pai da ficção científica porque ele não só escreveu esse livro aqui que se eu não me engano é o primeiro livro que apresenta comercialmente a ideia de ficção científica com viagem no tempo ele também é o autor de Guerra dos Mundos que inclusive é um livro que já foi adaptado várias vezes para o cinema mas nesse vídeo estamos falando sobre A Máquina do Tempo que apresenta esse conceito de viagem no tempo que eu acho que é o sub-nicho digamos assim da ficção científica que eu mais gosto eu amo viagem no tempo eu amo ficar teorizando sobre como que isso pode acontecer e como que isso pode mudar a nossa vida de alguma forma além desse livro ser considerado um clássico e pode ser entre muitas aspas enquadrado como um livro desses que é obrigatório de você ler mesmo que essa ideia de que a gente é obrigado a ler alguma coisa seja completamente errado porque eu acho que ninguém é obrigado a nada além de você ler esse livro com esse olhar mais clássico e de que ele de fato foi um divisor de águas também é muito legal você ler esse livro sabendo que ele foi inscrito em 1895 quando não existia nenhum cheiro do que hoje a gente ia chamar de tecnologia e do que hoje a gente ia chamar de avanço tecnológico então é muito interessante ver como que o AJ Wells há mais de 120 anos atrás imaginou o que seria um futuro e a nossa ideia de futuro hoje é completamente diferente da ideia de futuro dele mas se você é do tipo de pessoa que gosta de um livro mais jovenzinho que tenha ali um romancezinho que tenha comédia umas piadinhas pra você rir de vez em quando você vai amar uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia barra duologia porque eu ainda não entendi se isso vai ser uma trilogia ou uma duologia a história disso aqui é sobre a April May que ela é uma menina que ela tá lá trabalhando numa agência lá em Nova York e aí ela tá nessas de... trabalha muito e tem que ficar até de madrugada basicamente e aí tem um dia que ela tá voltando pra casa dela e ela se depara com uma estátua gigante de um robô samurai no meio da rua ela acha aquilo ali no mínimo muito estranho então ela grava um vídeo e acaba postando na internet e no dia seguinte acaba que ela viralizou e ela foi a primeira pessoa a de fato falar sobre esses robôs e o mais bizarro dessa história é que ela vai acabar descobrindo que vários robôs estátuas samurais dessa apareceram ao mesmo tempo sem nenhum vestígio de como que eles surgiram lá em vários lugares do mundo inteiro então vão ter várias estátuas espalhadas pelo mundo inteiro e a April ela meio que vai ser a especialista disso tudo porque ela meio que foi a primeira pessoa que postou sobre aquilo na internet e o livro fala muito sobre essa questão de você ficar famoso do dia pra noite de você ter voz só que não necessariamente você ser especialista pra falar sobre aquilo porque ela não tem nada a ver com aquilo e esse livro aqui também fala bastante sobre sexualidade o que também é muito legal porque além dela ter que entender a sua própria sexualidade ela tem que também lidar com como que o mundo vai entender a sexualidade dela se eu não me engano ela é caracterizada aqui dentro do livro como lésbica e aí tem essa questão de que ser lésbica é muito pesado na mídia então talvez você seja melhor como bissexual é um livro muito legal muito divertido e eu tô muito 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 ansioso pra ler o segundo livro que eu já sei que é bem maior do que esse primeiro e dizem que o segundo livro é tão legal quanto o primeiro e por último mas não menos importante esse vídeo aqui não seria meu se eu não indicasse o problema dos três corpos ou também conhecido como a trilogia do lembrança de um passado da terra essa trilogia é composta pelo problema dos três corpos que é o primeiro livro o Floresta Sombria e o terceiro livro que é o Fim da Morte que eu li em e-book e estou juntando meu dinheirinho pra comprar a versão física porque o livro ele é basicamente dessa grossura e ele é um pouquinho mais caro do que esses dois livros e se você estiver assistindo esse vídeo no futuro já vai ter aqui no canal o meu veredito falando sobre a trilogia eu já gravei esse vídeo mas eu não sei se eu vou conseguir postar tempo desse vídeo aqui sair essa trilogia como está escrito aqui foi a vencedora do Prêmio Hugo que é o maior prêmio de ficção científica do mundo e o Xin Xin Liu ele foi o primeiro vencedor do Prêmio Hugo a ganhar um livro escrito não originalmente em inglês porque no caso ele é chinês então assim só por isso a gente já vai saber que o livro de fato é muito bom basicamente de uma forma muito, muito, muito resumida a história dessa trilogia é sobre nós seres humanos que vamos descobrir que seres alienígenas estão vindo dominar a terra e aí a humanidade entra em colapso todo mundo fica completamente louco só que depois de muitas décadas de todo mundo literalmente surtando a gente para para perceber que na verdade falta tipo quatro séculos no mínimo para os alienígenas chegarem na terra o primeiro livro é quando as pessoas descobrem que esses alienígenas estão vindo o segundo livro já é quando eles começam a investigar e tentar descobrir uma forma de tentar evitar ou tentar literalmente se proteger e aí já avança bastante mais tempo no futuro e o terceiro livro já é de fato quando os alienígenas estão chegando é muito legal os três livros são completamente diferentes entre si mas são igualmente maravilhosos essa trilogia eu acho que é a única que daqui dessa lista que eu indico para quem de fato já se interessa minimamente sobre o assunto porque é uma leitura bastante densa porque o Sinche Liu ele pesquisou muito a fundo para falar sobre esses assuntos que ele apresenta aqui dentro então tem momentos que são com explicações físicas muito densas com explicações de astronomia de uma maneira assim muito aprofundada e os meus cachorros não param de latir então se você não é muito fã de difícil científica talvez você fique com uma certa preguiça em alguns momentos dessa história porque de fato são explicações muito aprofundadas e muito detalhistas mesmo sobre as principais teorias que existem tanto na física quanto também na astronomia então eu já falei muito sobre essa trilogia lá no vídeo então se você não assistiu ainda ou se o vídeo ainda não estiver pronto dá uma guardada aí que esse vídeo vai sair esses aqui foram as cinco histórias que eu tinha para comentar com vocês sobre ficção científica que são literalmente para todos os gostos e se você tiver alguma outra indicação de ficção científica por favor me deixe aqui nos comentários porque eu amo conhecer histórias novas sobre ficção científica e se vocês quiserem eu também posso falar mais sobre outros livros de outros subgêneros da ficção científica porque de fato temos muitos livros aqui e como eu falei também se você ainda não me segue lá no Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo caso você tenha ficado interessado em ler algum desses livros aqui na descrição vai ter o link para você comprar esse livro lá na Amazon e se você fizer isso você vai estar ajudando muito, muito, muito o canal a continuar crescendo se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau